Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta à Victoria 3 aqui no canal do Waka Mas que um prazer ter vocês comigo, finalmente nós vamos dar uma olhada na nova DLC aqui Galera, sinceramente eu tô muito por fora de Victoria 3, há muito tempo eu não acompanho o Dev Diaries Há muito tempo eu não faço nada com esse jogo aqui, inclusive eu abri o jogo com a nova DLC Só pra ver como é que tava cara e agora eu tô abrindo mesmo e nós vamos explorar as mecânicas Tem algumas coisas que eu sei que são novidades, por exemplo missões e coisas desse tipo Agora meio que eles incorporaram isso dentro do Victoria 3 Mas por enquanto eu realmente não sei de muita coisa Sendo assim, vamos começar uma nova jogatina Essa jogatina aqui, pessoal, o que que acontece? Vamos começar um novo jogo, ele pode se tornar a nossa série do canal Pode se tornar dependendo do respaldo de vocês Mas a ideia desse episódio aqui é muito mais dar uma olhada nas mecânicas juntos, tudo bem? Assim você vai poder deixar aqui na descrição as coisas que eu deixar passar Porque com certeza eu vou deixar coisas aqui passar Obviamente vamos jogar com o Brasil aqui De novo, não precisa ser o país da nossa série De repente o episódio da nossa série a gente pode começar com outro Inclusive eu tava muito afim de jogar com a Colômbia Porque eu ouvi falar que tem uma nova nação pra se formar aqui, tá? E eu acho que isso seria bem interessante Não deve ter quase ninguém, ou talvez ninguém, jogando de Colômbia ou Victoria 3 Então seria interessante jogarmos de Colômbia, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acham Ok, deixa eu trazer vocês pra tela e vamos pra jogatina Galera, vamos lá E vamos pegar o Brasil aqui, vamos iniciar a nossa jogatina Mas antes, eu gostaria de te convidar a fazer parte do meu curso do Zero Programador Onde eu vou te ensinar do total zero até se tornar um programador profissional Passando por toda a base da programação que você encontraria em uma universidade Em um curso, um bacharelado, alguma coisa desse tipo E também entendendo sobre ferramentas e frameworks Que o mercado de trabalho gostaria que você soubesse Pra que você trabalhasse com eles, tá certo? A ideia desse curso aqui realmente é ter um acompanhamento de perto com você Você vai ter acesso direto comigo Vai poder tirar suas dúvidas Vai poder mostrar os seus códigos Vai poder pedir correções e coisas desse tipo Eu não simplesmente vou te entregar vídeos e deixar você solto Não, essa não é a ideia A ideia é realmente ter esse acompanhamento E pra quem não sabe, eu sou doutor em ciência da computação Sou professor em universidade federal E eu trabalho com desenvolvimento de aplicações desde 2004, pessoal Então tem muito tempo de experiência aí pra mostrar pra vocês Se você ainda não sabe que programação é pra você ou não Cara, dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube de programação Eu estou lançando um curso para iniciantes nesse exato momento Dessa forma você vai ter uma certa noção Se faz sentido pra você ser programador ou não Uma vez que faça, se inscreva aqui na lista de espera Porque nesse momento as matrículas estão encerradas Contudo, o pessoal que está na lista de espera é o primeiro a ficar sabendo sobre o curso E você vai conseguir fazer a sua matrícula assim que o curso, que uma nova turma for lançada Tudo bem? Então fica de olho nisso porque está imperdível É muito conteúdo pessoal que eu vou te entregar por um valor muito a pena Que vale muito a pena, tá certo? Vamos lá, vamos continuar nossa jogatina Galera, vamos pegar o Brasil aqui, vamos iniciar E vamos ver o que está acontecendo Uma mudança que eu ouvi falar também que está acontecendo Ah, a gente já começa na guerra Era assim? Confesso que eu não me lembro se era assim Olha só que interessante pessoal Nesse lado aqui nós temos 11 regimentos Ou é 18? Não, eles tem 18 de ataque e 17 de defesa Esses caras aqui tem 10 de ataque e 11 de defesa Tá bom, agora eu entendi E aqui embaixo eu tenho 18 de ataque e 18 de defesa Aqui eu tenho 16 de ataque e 16 de defesa do lado dele Só que é 15 contra 9 Tá bom, meio que a gente não precisa fazer muita coisa aqui Que isso aqui já é o suficiente, né? Isso aqui é o Exército Imperial Brasileiro Ok Eu consigo mobilizar esse cara Eu consigo também transferir unidades para outro exército Ah Mas não tem nenhuma outra formação selecionada Eu posso selecionar aqui Muito interessante Vamos selecionar esse cara aqui Vamos jogar um exército para lá Será que a gente consegue fazer isso? Deixa eu ver aqui Consigo trazer um desse E uma artilharia E uma infantaria Será que a gente consegue fazer isso? Beleza, a gente consegue Então Leva isso aqui para lá Perfeito, ok Confirma E agora eu vou clicar aqui de novo Ah, gostei Ops Não era isso que eu queria Não era isso que eu queria Não era Definitivamente não era isso que eu queria Eu queria o outro exército agora de 15 E passar algumas unidades para lá Só para ele fazer um front lá Vamos mobilizar esses caras mesmo? Ele está mobilizando aqui Deixa esses caras mobilizarem Eu acho que eles levantam um novo exército I don't know Esse sistema aqui ele mudou completamente E aqui também nós temos a Armada Nacional Isso aqui é para os navios Tá, interessante Vamos lá O que nós queremos fazer galera? Eu acho que em quesito tecnologia Não mudou quase nada O Brasil ele depende de exportação Ele depende de importação Afinal de contas nós podemos produzir Algumas coisas Mas outras coisas a gente não consegue Contudo o Brasil também Ele precisa muito de infraestrutura E só um engano Eu tinha ouvido falar Que o mercado agora ele funciona Diferente Existe uma demanda local Não, como é que é? Existe uma produção local E existe uma demanda Onde que está isso? Acho que aqui Preços É, exatamente Preços regionais Existe preço regional E existe valor de mercado Então isso aqui É o que nós precisamos prestar atenção agora Para realmente O que é essa linha? Ah, é onde o exército está indo Tá bom Isso aqui é o que nós temos que prestar atenção Para especializar um estado agora, né pessoal? Porque você pode ter um preço Um valor de mercado Abaixo do valor Do preço regional ali Significa que Esse produto está em falta lá Agora quando o produto Está sobrando nesse lugar O preço regional Ele é menor Do que o preço De mercado Então nós podemos especializar Meio que os estados Inclusive um estado pode ganhar dinheiro Exportando coisas Para ele mesmo Isso aqui é bem interessante Eu gostei muito disso aqui, tá? Dessa ideia de preços regionais E tudo mais Acho que é uma coisa que dá Para a gente explorar Tranquilamente Governo ilegítimo Por quê? Provavelmente eu vou ter que reformar O governo? Legitimidade Ele está em 24 Meu Deus do céu Tá? Isso aqui vai ser complicado, né? Isso aqui vai ser complicado Eu não Vai ser complicado Tirar os latifundiários daqui Mas aparentemente A gente tem que tirar O partido liberal daqui, né? Ele que está com É, isso aqui vai ser complicado Daqui a pouco a gente vai mexer Com isso aí, galera Bom, beleza Traçamos os soldados Para um lado Para o outro Vamos escolher nossas tecnologias, né? Como eu disse para vocês O ideal, galera É Com o Brasil Eu acho que é Fazer agricultura Mas fazer agricultura Significa latifundiários mais Mais Poderosos Latifundiários mais poderosos Significa abolir a escravidão Com mais dificuldade Então, assim Talvez não seja o melhor Deixa eu ver aqui O que eu tenho em sociedade Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal Geral Nas tecnologias Que eu realmente já me esqueci Dá um segundo Vamos lá, pessoal O que eu pensei aqui, tá? Eu olhei diversos Eu olhei algumas possibilidades aqui Aparentemente o Brasil Tem algumas possibilidades Mas uma das possibilidades Uma das possibilidades Que me chamam bastante atenção É liberar A Bolsa de Valores agora Porque, querendo ou não Isso diminui o custo Da rota comercial De burocracia E burocracia É uma coisa bem complicada, né? Isso aqui Meio que limita muito A sua rota comercial Mas, principalmente, pessoal Isso aqui Vai desbloquear O livre mercado O que é o livre mercado? Justamente aqui No sistema econômico Nós temos Não é aqui Cadê? Aqui Na política comercial Nós temos aqui O livre mercado O livre mercado Ele diminui demais O custo De burocracia Da rota comercial E aumenta o volume Que você consegue importar Exportar e tudo mais Então, você meio que Vira um centro de comércio Mesmo Uma veneza da vida, sabe? Eu acho que isso aqui É uma bela oportunidade Que a gente tem Para tirar os latifundiários Do poder Então, nós podemos Fazer A Bolsa de Valores Começar A tentar industrializar O país minimamente Ter um nível De produção alto ali Tirando os latifundiários De fato E daí Trazer essas coisas Para o livre mercado Eu gosto dessa ideia Eu acho que isso É plausível Acho que isso Dá para fazer Então, vamos fazer Bolsa de Valores Nesse início Já para a gente ter Esse custo de burocracia Diminuído E depois Nós temos várias coisas Aqui em produção Muito provavelmente Nós vamos precisar De ferrovias Ferrovias é meio que Obrigatório Tá certo? Aqui nós temos o torno Também que desbloqueia Várias coisas da gente Eu não me lembro Se a gente começa Ah, a gente já começa Com siderurgia aqui Só que nós já Começamos fazendo ferramentas Já Acho que ferramentas Aqui está desbloqueado Não, falta torno E ferramentas Tudo bem Então, a gente vai fazer isso Vai ser bolsa de valores Torno Ferramenta E ferrovias Eu penso daqui Para frente Aqui para frente A gente pensa Não, pera, pera, pera Ele trocou Não, não, não Quero bolsa de valores Perfeito A gente vai em produção Agora sim Depois eu quero chegar Aqui em ferramentas Agora sim Agora ele fez Aqui O que eu esperava Que ele fizesse Perfeito E depois a gente pensa Legal Então, decisões tomadas A organização do exército Está baixa A gente precisa mobilizar a galera Para isso a gente vai gastar grão Coisa complica A gente mobiliza aí Vambora Beleza Outra coisa A organização baixa Do exército imperial também Mas eu já mandei mobilizar Então está tranquilo também Acesso ao mercado de Minas Gerais Está baixo Lá começa com problema Acesso ao mercado da Bahia Também está baixo Eu não me lembrava Que isso aqui Começava com problema Rio Grande do Norte E Paraíba Beleza Nós temos O papel Está muito caro Está certo Vamos aqui no mercado Vamos em rotas comerciais E vamos tentar importar papel Pessoal Deixa eu lembrar Como que se faz isso Ok Na verdade Não é difícil Acho que mudou isso aqui Eu não me lembro se era exatamente dessa forma Como eu disse pessoal Faz muito tempo que eu não jogo a vitória Nova rota de importação A gente escolhe o produto que a gente quer Vamos escolher aqui o papel E daí no papel Nós temos algumas opções Está vendo Inclusive as quantidades Que nós podemos importar Ninguém produz muito Inclusive papel É uma boa Porque o Brasil Ele tem capacidade De produzir muita madeira E madeira É a base Ali para o papel Salvo engano Então papel Para a gente É uma saída E fora que nós vamos Utilizar papel Conforme nós fomos Aumentando nossa burocracia E todas essas paradas Papel É uma boa saída Aqui para o Brasil Mas por enquanto Vamos importar Lá no mercado francês E vamos importar Lá no mercado holandês Isso aqui com certeza Vai diminuir A nossa grana Mas está tudo bem Então pegamos o papel Perfeito O que mais Padrão de vida está baixo Isso aí deve estar baixo Porque é a vida E esse cara aqui A gente precisa reformar Agora quero eu reformar isso agora Vamos clicar aqui em reformar Provavelmente eu deveria tirar A comunidade rural aqui Para dar um pouco E provavelmente você Vamos lá Vamos pensar aqui galera Eu adoraria que esse bloco Estivesse lá Tudo bem E daí talvez a elite intelectual A elite diminui Deixa eu ver qual configuração Aqui ficaria decente Pessoal Me dá um segundo Pessoal Por enquanto Para a gente ter um governo Minimamente aceitável Nós vamos ter que colocar Esses três partidos aqui Na verdade Esses cinco partidos aqui Minimamente aceitável Provavelmente com esses partidos aqui Eu não consigo passar Nenhuma reforma Mas o fato é que eu preciso Fortalecer esses outros caras Eu não queria deixar A elite intelectual Lá do outro lado Porque eu quero muito Fortalecer a elite intelectual E industrialistas Mas por enquanto Dessa forma aí Tá ótimo Gerei alguns radicais Mas pelo menos A gente soluciona aqui O problema de governabilidade Ok Acho que podemos soltar Né E entender aqui O que que está acontecendo Nesse momento A galera tá vendo Cara que legal Agora dá pra ver eles indo Realmente dá pra ver eles indo Muito interessante isso Aqui tem batalhas acontecendo Como é que tá Vocês seus aliados A galera aqui Os inimigos Interessante Acho que eles deram Uma simplificada Nessas batalhas Aqui né Eu tenho 22 de ataque O cara tem 23 de defesa De alguma forma Só que eu tenho Muito mais unidades Que ele Ok Acho que eventualmente Essa guerra aí A gente consegue Sobreviver né Adoraria Diminuir um pouquinho O orçamento Não acho que vai ser Não acho que vai ser possível Não acho que vai ser possível Ah Imposto sobre bem de consumo Acabamos esquecendo Dessa parada aqui Essa aqui é uma coisa Que dá muita grana Pra gente Deixa eu pensar O que que nós vamos colocar Galera Me dá um segundo Tá pessoal Eu Acabei colocando aqui Esses impostos Deixa eu olhar Esses impostos aqui Eu acho que isso aqui Tá ok A gente pode deixar Dessa forma E eu tava dando Uma olhada aqui Eu me lembro Que tinha como A gente especializar Os nossos estados Tinha um jeito De você dar bônus Pra ele de produção Eu confesso Que eu não me lembro Mas como que se faz isso Será que é no olhar político Construção Ah Aqui Exato Isso aqui Decretos Por que Por exemplo Nós temos o decreto aqui Salvo engano Esse de mobilidade Da acesso à educação E qualificação Não era isso Tinha um decreto Que ele Tirava O negócio de infraestrutura Era você Manutenção de estradas Isso aqui Ele dá mais um de infraestrutura A cada 100k De população Acho que era exatamente você Diga-se de passagem Deixa eu achar aqui quem era Galera Porque nós vamos precisar Colocar isso em Minas Gerais Tá Deixa eu fazer isso aqui rapidinho É isso aqui mesmo Pessoal Vamos fazer manutenção de estradas Aqui em Minas Dessa forma Talvez a gente consiga Ter um pouquinho mais De infraestrutura E a gente perde a penalidade Aqui de infraestrutura Então vamos clicar aqui Deixa eu ver quem é isso Regência do Imperador Tal Ok Beleza Galera O que eu queria mostrar Para vocês também É essa parada agora Do diário aqui Tudo bem Agora nós temos vários Mini achievements Para conquistar Isso aqui Meio que já existia Só que ele era Ele era menos desenvolvido Principalmente com essa DLC Focada nessa região Isso aqui ficou bem Mais desenvolvido agora Então isso aqui É bem interessante Nós temos o patrocínio aqui Do romantismo Que expira em nove anos Nós temos várias coisas aqui E uma das coisas Que nós queremos tentar lutar aqui É justamente Com a proibição do comércio Dos escravos Mas tem muita coisa Por exemplo O país promulgou Escravidão banida Então a gente tem que chegar Nesse ponto Daí Quando a gente concluir Nós vamos ter Comércio de escravos Irrestrito Menos 10 de influência Menos 10% de importação Etc E assim vai Então Aqui que nós temos Alguns Alguns dos objetivos Que nós podemos fazer Por exemplo Integrando na ação brasileira Nós temos que Ter tudo isso aqui Pesquisar essas paradas Enfim Dá pra ir fazendo Isso aqui Conforme o tempo vai passando Requer um Muito mais carinho Agora né Pra gente lidar E prestar atenção Nas coisas e tudo mais Acho que essa galera Que ela vai implantar Esses 6 dias aqui Pra implantação Deixa eu aumentar aqui Um pouquinho a velocidade A velocidade 4 Eu quero só ver Se ele vai implantar Ou se ele vai implantar Aqui Ah ele implantou aqui Achei que ele ia abrir Um outro front Tá Tem um front Sendo aberto aqui 65 67 Que que é isso Que é a porcentagem Aparentemente a gente Tá ganhando ali em cima Aqui embaixo Aparentemente a gente Tá ganhando Ah E os países baixos Declarou uma rivalidade Comigo Porque faz sentido Né Ah Faz muito sentido Pô Vou rivalizar o Brasil Porque faz sentido O cara tava comprando Coisa de Comprando Ah galera Esqueci completamente A gente tem que botar As construções aqui Não tem obra nenhuma Por isso que a gente Tá fazendo tanta grana Nem que eu tava achando estranho Vamos lá Deixa eu ver O que nós vamos fazer Nós precisamos Seria muito interessante Focar Na matéria-prima Deixa eu ver Como é que a gente tá De recurso aqui Deixa eu olhar Isso aqui rapidinho Pessoal Me dá um segundo Tá Vamos lá Pessoal O que que acontece Deixa eu passar aqui Com vocês Olhando aqui Nos produtos de matéria-prima Nos produtos mais básicos Né Nós temos Uma boa quantidade De madeira sobrando Nós podemos Tanto exportar Quanto aproveitar Essa madeira Pra fazer alguma coisa Mas nós Aqui Está faltando bastante Não bastante Mas está faltando Alguma mobília Se vocês repararem A mesma coisa acontece Com a mobília de luxo Mobília de luxo Também tem faltado Aqui um pouquinho Ou seja Se nós conseguimos Transformar madeira Em mobílias Pra gente Isso aqui Já é muito interessante Se eu não me engano Tinha uma madeira Aqui Madeira dura Nós também temos Um superávit Aqui de madeira dura Então isso aqui Tudo nos ajuda E ferramenta galera Ferramenta É um produto Meio que base aqui O que que acontece Nós temos bastante café Aqui Não temos tanto fumo E nós temos vários lugares Onde nós poderíamos Produzir fumo A grande questão é Produzir fumo Significa latifundiários Mais Mais ricos Tudo bem Então eu queria Meio que evitar Essa parada O que que nós vamos fazer Eu vou tentar focar Eu vi aqui Nós não temos tanto papel Por exemplo Papel aqui está faltando E salvo engano A indústria de papel Deixa eu até olhar Como é que a gente Como é que a gente olha Isso Acho que é Aqui Tá A fábrica de papel Ela Ela requer Justamente madeira Tá certo Basicamente madeira Basicamente madeira Isso é muito interessante Eu vou tentar Melhorar Nossa indústria De papel Como que eu vou fazer isso Eu vou vir aqui em São Paulo Acho que nós vamos colocar Isso aqui em São Paulo Eu não gosto daquela Visu Viu Eu prefiro Essa Viu E nós vamos abrir aqui Fábrica de papel Tá certo Eu acho que nós Temos possibilidades De ganhar uma grana Com fábricas de papel Então deixa isso aí Por enquanto Então fábrica de papel É a primeira coisa Que nós queremos fazer A segunda coisa Que eu adoraria fazer É começar Umas certas indústrias Aqui De mobília Inclusive esse lugar aqui Ela não consegue Ocupar todas as Vagas de emprego Por quê Interessante isso Talvez falta educação O que ele não está Conseguindo ocupar Aqui Deixa eu até ver Deixa eu tentar entender Aqui pessoal Me dá um segundo Tá pessoal Eu realmente não entendi O porquê que ele deu isso Realmente não entendi Alguma coisa está me fugindo Aqui Eu não estou conseguindo Compreender Mas ok Vamos então Aumentar o nosso Setor de obras Como que eu vou fazer isso Não expandir esse cara Deixa eu ver Nesse momento A gente está utilizando Construção de madeira Isso que seria Construção com estrutura de ferro Nós aumentaremos Nossa Nossa Pagaremos muito mais Por isso E gastaremos muito mais Ferramentas Tá bom Então para fazer isso aqui Vamos precisar de mais Ferramentas de fato Vamos melhorar O setor de construção Aqui no Rio de Janeiro E um na Bahia Talvez Vamos tentar Meio que Expandir esses caras Eu acho que isso faz Sentido E outra coisa Que eu queria fazer Eu queria colocar Umas obras Setor de construção Aqui também Cadê você Não ficava aqui Setor de obras Exatamente Colocar uma aqui Em São Paulo Também na minha Cabeça faz muito sentido Inclusive para o setor De construção Eu diminuo isso aqui Eu gostaria De subir Esse de São Paulo Primeiro Vamos subir o de São Paulo Daí o do Rio Depois a gente faz As duas construções Das fábricas Aliás Vamos fazer o de São Paulo Primeiro Daí a gente faz As construções Das fábricas Depois a gente faz O resto Assim a gente ganha Um bonuzinho ali De velocidade Na hora de construir Tá certo A gente está com uma grana legal A gente só tem que gastar Isso eficientemente mesmo O que é isso? A queda de slavery Interessante A confederação pode Deve desaparecer Para sempre What? A derrota A tentativa do golpe De Felipe Slavery Levou a consolidação Completa do domínio Boliviano sobre o Peru Protetor Supremo Andréas de Santa Cruz Declarou a informação Iminente de uma confederação Entre duas nações Isso aqui faria A confederação Peru-Boliviano Diário do Brasil Relações entre Brasil E Bolívia Melhoradas em 15 Não temos interesse Nesse assunto Coloco isso aqui É o diário Vamos fazer parceria Com a galera Acho que faz mais sentido Não sei se faz mais sentido Mas vamos fazer isso Estamos perdendo o rank No poder Tá de boa A gente não quer Ser os poderosos Cara Essa guerra aqui É muito tranquila De ganhar Eu basicamente Deixei no automático Coloquei mais umas unidades E boa Não teve grandes problemas Eu poderia ter feito Uma invasão naval Aqui Talvez uma invasão naval Fizesse sentido Mas isso aqui Já é o suficiente Para a gente Deixa eu ver Como é que está O setor de obras Como é que está O setor de construção A gente demora Um bocado Para fazer Cara Eu acho que Talvez Faça sentido Fazer o setor de obras Primeiro A gente está fazendo Muita grana Falta setor de obra É falta setor de obra Definitivamente falta Vamos fazer mais Alguns setores de obra E com mais alguns setores De obra A gente pode expandir A produção de ferramentas Expandir a produção De ferramentas E nós teremos condição De melhorar A velocidade Das nossas obras Acho que isso está Tranquilo Cara Tem muita Muito detalhe Nesse jogo Que eu realmente Não me lembro mais Como que se faz Isso aqui está Realocando O que que é isso? Por conta própria? O que é real? Aotação de banana Quatro semanas O que? A gente está construindo Isso aqui? Quem está construindo Isso aqui? Eu não mandei construir Aquilo ali Será que eu cliquei Naquilo sem querer? Espera Não Tem alguma coisa Zoada Ah Obras privadas E os caras vão fazer Uma estação baleeira Faz sentido Faz uma estação baleeira No rio Faz muito sentido Aristocratas investindo Em ranchos De gado Em Ceará A galera está Mandando ver Esse cara aqui Ele foi chutado E agora Ele vai Desistir É isso? Essa galera Veio para casa A galera aqui Está quieta Sinceramente Não sei como Aquilo funciona Essa guerra Está me Dando um desgaste Aqui Até Ok Uau Destruição Da cabanagem Ok Anexamos A galera Agora tem Essa parada Aqui Por que os caras Não se entregam What the hell Venezuela Melhor na relação Ok Acho que aqui No diário Eu consigo Anexar esse cara Não consigo Tá Como que eu faria Isso aqui Me dá um segundo Galera Deixa eu ver Tá galera Eu sinceramente Não entendi A gente dominou Tudo ali no fundo Mas não aconteceu Nada E é isso E é isso O pequeno grupo De pessoas Foi visto Instigando Uma revolta De escravos No Pará É melhor aplicar Essa impiedade No exorcismo Dos seus próprios Demônios What As fundiárias Vão ficar putas Se eu fizer isso Se eu fizer isso Aqui Eu vou aumentar A taxa de mortalidade Dos escravos E deixar A galera Mais radical Hum Vamos botar Menos dois De aprovação Para esses caras Como é que estão Os latifundiários Deixa eu ver Felizes Se eu tirar o menos Se eu der menos dois Para ele Eu perco Esse bônus Aqui De vinte por cento De atração De imigração Tá ok Vamos perder o bônus Feliz o Adelice Isso aqui Realmente Eu não entendi Por que a gente Está com oitenta por cento Não faz nem sentido Isso aqui Como que a gente Está com oitenta por cento Eu quero Anexar Acho que só isso Vamos propor isso Aparentemente Eles não Não quiseram Ainda Por algum motivo Ok Aceitaram Catado De poncho verde Ok O que isso aqui dá Se quisesse Se quisesse Se quisesse Os clemência Deviam ter se rendido Em trinta e cinco Isso aqui Arrebenta Galera Isso aqui faz o que Oferecer concessão Anistia total E pagamento das dívidas De guerra Vai ter cinco por cento De devastação Aqui tem dez Isso aqui Maltrata um pouquinho Menos a galera Ou perco autoridade Aqui eu não perco autoridade Eu acho que está ok Eu não quero Eu não quero Arrebentar esse lugar Aqui não Até porque O Rio Grande do Sul Ele é um lugar Que ele tem vários bônus Aqui Agricultura e plantação E infraestrutura Então é um lugar Que pode ser Muito bem Desenvolvido Vamos Inclusive aproveitar Isso aqui é Agricultura e coisas Esse lugar aqui Vai ser o lugar Onde a gente vai plantar Deixa eu só olhar de novo Para ter certeza A gente vai ter agricultura E plantações E infraestrutura Perfeito Então aqui galera Nós teremos que plantar Em algum lugar Fazer plantação Para conseguir algodão Deixa eu ver isso aqui Ok Mas algodão aqui Não dá certo Aqui agricultura E plantação Qual que é plantação Aqui já dá café Beleza Perfeito Então aqui nós vamos Fazer alguns cafés De preferência Cadê Plantação de café Vamos fazer a primeira Ali depois E neste lugar aqui Cara aqui dá para fazer Um monte de coisa Na real Vamos fazer tinta Que eventualmente Nós vamos precisar Acho que está ok Nós temos aqui Espalha notícias 125% de atração 75% de rendimento De construção De campos de ouro Eu acho que eu quero Mais população Aqui em Minas Melhor do que Exatamente Rendimento do ouro Isso faz mais sentido Para a gente Como é que está as obras O Rio de Janeiro Finalmente vai terminar A gente está tentando Expandir aqui Nossa capacidade de obras Não está tão simples Assim Da Bahia agora Precisamos de muito mais Agora que nós vamos Para o quinto Elemento aqui De velocidade Nas nossas obras O ideal Seria que eu fizesse Pelo menos uns 10 Para ser muito sincero Vamos tentar expandir isso mais Vamos aqui na parte De Cadê Onde que esses caras Ficam mesmo Aqui Pronto Setor de obras Quero mais um Dois Um Dois Vamos fazer um aqui No Rio Grande do Sul Também Porque Nós vamos Vamos fazer um aqui Em Santa Catarina E no Paraná Isso aqui é a zona Onde nós vamos trabalhar Nesse início Eu não vou colocar Muita coisa aqui Em Minas Porque ele já tem problema Aqui né De infraestrutura Então isso aqui já Complica a nossa vida Ah Que isso É só o minerador Ficou rico Se tornou o homem Mais abastado da cidade Caiu na boca do povo Vai reduzir Os radicais Devido ao padrão de vida Ou aqui Nós vamos ganhar Dois de padrão de vida Hum Deixa eu pensar galera Ok galera Ah Infelizmente Eu cliquei em alguma coisa Que eu confesso Que eu nem vi Qual decisão que a gente tomou Mas Whatever Galera É o seguinte Eu vou Encerrar esse episódio Por aqui Eu acho que Dei uma bela ideia De como que o jogo Tá O estado do jogo O jogo tá legal Tá Eu confesso que eu me surpreendi Aqui Surpreendi de forma positiva Eu acho que dá Pra gente fazer uma bela Campanha aqui De jogo a China Pode ser com o Brasil? Cara pode ser Vai depender aí Um pouquinho De vocês Tá certo? Deixa aí nos comentários Se a gente deveria continuar Nossa campanha com o Brasil Ou vamos Jogar de Colômbia E tentar formar A nova Nação que existe aqui Que eu vou mostrar pra vocês Caso vocês escolham Colômbia Tudo bem? Um grande abraço Até o próximo episódio Tchau, tchau